Galera, galera, galera Olha assim que pega-se Olha como ele Olha o desse que pega-se Olha o desse que pega-se Olha o desse que pega-se Na mão de ele Na mão de ele Na mão de ele Olha o pé Olha o pé Olha o pé Olha a hora E se ele põe ele E bola, e bola, e bola E bola E bola, e bola E bola, e bola E bola, e bola Segura na rinchada Segura na rinchada Segura na rinchada Segura na rinchada Olha assim que pega-se Na mão de ele Segura na rinchada Olha que escreve-se Falta em três E ba-la é não é Na mão dele, na mão dele, na mão dele, olha o pé, olha olha o seri, olha o seri, Rebola, rebola, rebola Rebola, rebola, rebola Vou mudar na rixada Vou mudar na rixada Só botei Só botei A CIDADE NO BRASIL